Como você já deve saber no episódio passado, galera, a gente usou um comando que a gente fica levitando automaticamente pra sempre, né, galera? Então, eu não consegui destruir esse comando, nem sei onde é que ele tá, galera, já me esqueci onde é que ele tava. Mas, eu quero saber se existe um comando pra gente poder desabilitar os comandos blocos, né? O box comando. E, cara, eu não achei. Coloca aí nos comentários se você sabe e me ajuda, porque, mano, Se eu não conseguir tirar esse comando de bloco, eu vou ficar preso pra sempre nesse loop de levitar pra sempre, cara. Olha só, tá levitando pra sempre, cara. Posso até, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um barra game mod. Não, pera aí. Um barra effect, beleza? Give para o levezão. Eu vou colocar aquele comando que você fica pesado, cara. O pesado fica leve. Leve não fica pesado. Pesado fica leve. Qual mesmo? Generação, resistência, saturação, slowners. É slowners, será, mano? Pode ser slowners. Não, slowners devagar, né, cara? Cara, não sei nem qual é o comando que eu tenho que usar, cara. Não tem, não existe. Eu acho que é slowners. Deixa eu colocar aqui slowners, sei lá, 3, 3. É, não dá, galera. Só fica com slowners por 3 segundos, é isso. Mas, me explica, tá? Então, enquanto a gente não sabe o comando, a gente vai ter que criar um outro mundo por enquanto. Pô, galera, já no outro mapa aqui, coisa triste, mano. Tudo sumiu, cara. Mas, ó, vamos fazer, né? Primeiro eu vou pegar aqui um bot. Eu vou... Ah, nem falei para vocês se inscreverem no canal, galera. Ativar o sininho e deixar muito like nesse vídeo, beleza? Então, ó, deixar muito like. Like pra caramba, ok? Vou pegar aqui um village. Esse aqui eu peguei lá no Instagram que vocês me mandaram, beleza? Então, isso aqui foi de alguém que me mandou lá no meu Instagram e falou o seguinte, televisão, se você fizer um círculo, mano, grandinho, tá? Juntar ele, tá? Faz um quadrado, um retângulo, sei lá. E você coloca um village dentro de um bote, tá? Ele não ir colocar zumbis pelos lados, ele não vai levar dano. O zumbi não vai conseguir passar aqui. Não vai conseguir pular o trilho, cara. Vou passar por cima, literalmente, do trilho. Beleza? Então, ó, vamos pegar aqui o zomber e também vamos colocar barra timeset 16 mil pra ficar de noite, ó. Bonitinho, a lua bem ali. Ok, vamos colocar o zumbi aqui, ó. Será que o zumbi... Ó, conseguiu? O zumbi viu e não conseguiu passar, cara. Como? 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 Olha isso. Ele não consegue passar, mano. O trilho... Ele não consegue subir o trilho. Conseguiu subir. Meu Deus do céu. Meu Deus, conseguiu subir. Alguns conseguiram subir. Caraca! Outros conseguiram subir, outros não, mano. Alguns conseguiram, outros não. Como assim, mano? Ó, vou até fazer um outro aqui. Vou até fazer um pouquinho menor. Fazer assim, beleza. E vou colocar um village aqui no bot. Vem cá, villagezão. Vai lá. Pronto. Será que vai vir? Ó, cuidado. Será? Será? Tô nem conseguindo sair de lá alguns, mano. Ó, passou fácil, cara. Passou fácil, fácil, fácil. Alguns passam bem fáceis. Outros não, mano. Não entendo. Não entendo esse Manious Craft, cara. Mas se você tiver uma abertura, por exemplo... Ó, vem cá, vem cá. Vou colocar um village aqui. Beleza? Ó. Ele passa de boa, mano. Mas aqui ele pensa que não é um bloco. Ele pensa que é um bloco, mano. Coisa bugada pra caramba. Agora, villagezão. Ô, zumbi. Vocês vão ter que morrer agora, mano. Infelizmente, cara. Que vocês vão levar dano aqui de fogo. Mas, ó. Bora pra próxima. Isso aqui deu certo. Funcionou. Funcionou e não funcionou, né, galera? Mas eles meio que ficaram bugados por um tempo. Galera, agora tem que estar na 20w14a. No Minecraft 20w14a. Beleza? Vou colocar aqui single player. Vou criar um mundo criativo. E entrar. O que você tá pensando aí, Levi? Cara, um inscrito me mandou no meu Instagram. Ele falou o seguinte. Levi, nessa versão. Então, se você fizer o portal do Nether, liga, escrever num livro formiga em inglês e dropar, vai nascer um outro portal. Eu achei, mano, que mentira. Até respondi. Cara, isso não vai existir, mano. Você tá me trolando? Aí ele falou. Não, Levi, testa. É sério. Aí eu. Beleza, né? Se for trollagem, beleza. Ok. Vou cair numa trollagem aqui. Mas se for verdade, é isso que eu quero saber, mano. Se for verdade mesmo. E aí, mano? Será? Será que é ou será que não é? Então, ó. Faça suas apostas aí, mano. Vocês que estão na estreia do canal, faça suas apostas, mano. Ó. Flint Shield. E vou pegar também um book, tá? Porque eu tenho que escrever no livro, galera. Vou fazer aqui o portal do Nether. Bonitinho, tranquilo. Fazer tudo bem direitinho aqui, ó. Fazer bloco por bloco. Beleza. Ligar ele. Ok. Portal do Nether criado. Agora, se eu escrever aqui. Ente, que é formiga em inglês. E da Donny? Se eu jogar aqui... Ih... Acho que fui trollado. Acho que fui trollado. Mano, não foi, hein? Não foi, mano. Cara... Não, mentira. Mentira, mano. Eu vou ver se tem até outra versão, cara. Porque a dele não era 20w14a. Era 20w14 underline. Não, underline não. Tio. Deixa eu ver se tem essa versão, galera. Aí, galera. Achei, ó. 20w14... Eles falam que é infinito. 20w14 infinito. Tá, deixa eu criar aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Porque a dele não era 20w14a. Ela é essa aqui. 20w14 infinito. Que é que tem um tiozinho, cara. Ok. Beleza. Na verdade, ele ia ser o símbolo do infinito, né? Porque o nome dela é 20w14 infinito. Por quê? Nem me pergunte, galera. Tá, deixa eu pegar aqui. Que isso? Que isso? Tudo diferente. O que é isso aqui? Tá, Striders. Ok, mas tá diferente. Tá. Pera. Por que que aqui na Redstone tem um monte de bitfence e block, cara? Tá, beleza. Já tá estranha. Tá bem estranha já, cara. Flint Steel. Vou pegar também um livro. Ok. Não, esse livro não. Esse aqui, ó. Beleza. Vamos criar aqui um portal do Nether. Ah, bem aqui, ó. Aqui tá ótimo. E a gente vai ver se isso aqui funciona, galera. Ó, criando o portal do Nether. Direitinho, bonitinho aqui, ó. Grandão também. Daquele mesmo tamanho. Vamos fazer ele ligar. Ligou. E aqui a gente escreve formiga. Que é ente em inglês. Aqui, ó. Vai. Ah, não foi, não foi. Calma. Não sei que não tinha nada, sério. Aí, ó. Olha só. Olha só. Mudou, cara. Mudou o design dela. Vamos entrar. 3, 2, 1. Meu Deus. O que é isso? Mano, você tá doido? O mundo todo branco, cara. Como assim? Por que que o mundo formiga é assim, cara? Não faz nenhum sentido. Mano, 20W, 14, infinito. Essa versão é toda bugada. Tá, deixa eu ver se tem um bloco aqui. Um bloco preto, cara. Se você colocar um bloco preto aqui, parece que ele fica andando sozinho. Pelo que ele me falou, cara. Deixa eu ver. Cadê o bloco branco? Cara, eu não tô encontrando ele, velho. Será que eu vou conseguir encontrar aqui? É porque... Ah, peraí. Isso aqui é um pano. Será que tem ente? Será que tem formiga aqui? Não. Não tem formiga aqui. Mas tem a dimensão da formiga. Mas não tem formiga. Olha que coisa mais doida, cara. É a dimensão da formiga. Mas não existe formiga nesse mundo. Tá, deixa eu ver aqui. O Netherite tá tudo estreito. Tá tudo embaralhado isso, cara. Deixa eu ver aqui. Evoker. O bloco que eu quero, galera, é um preto. Na verdade, é um bloco branco. Não sei se é preto ou branco. E tem, tipo, um negócio... É um bloco preto com branco. Pronto. Tipo isso aqui. É tipo como se fosse uma terracota. Só que preto e branco. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não. Não encontrei o bloco da... Deixa eu ver. Terracota. É, não é esse aqui, galera. Não é esse aqui. Definitivamente não é esse aqui. Deixa eu ir andando aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. Vou me distanciando aqui, ó. Falou... Se eu encontro alguma coisa. Nada. É só o mundo todo branco. Que não tem absolutamente nada. E que bloco é esse aqui, ó? Ah, concreto. É concreto, cara. Opa. E aqui você cai do mundo. Cara, que mundo estranho pra caramba. Uma outra coisa que um inscrito me falou é se você pegar a tesoura e colocar aqui, ó. Envio. E pegar também o bloco... O encantamento de Silk Touch, tá? Que é toque suave. E encantar ela, cara. Você não vai desgastar ela. É como se ela fosse o item mais lindo do mundo. Basicamente. Tipo assim. É como se você pegasse terra e tal e não gastasse. Ó, deixa eu ver. Coloquei aqui no Survival e... Ah, gastou, hein, cara. Gastou sim, mano. Vem o bloco completo. Mas ela gastou sim. Olha só. Deixa eu ver se ela vai gastar... Ahn... Ó, demora pra caramba pra gastar. Mas não sei se isso tem a ver, mano. É. Tá gastando ainda, galera. Deixa eu ver aqui com outro bloco. Deixa eu ver aqui se ela com uma pedra. Será que ela vai vir pedra mesmo? Ahn... Madeira. Posso pegar também umas logs. Ok? Pra testar. E, ahn... Deixa eu ver o outro bloco que eu posso testar aqui também. Que se eu pegar, ahn... Não vai desgastar, cara. Vidro. Vidro é bom também testar, galera. Ok. Pedra. Isso aqui. Isso aqui. Cobal Web também. Que é a teia. Deixa eu ver se ela vai vir a teia também. Completinha. E essa aqui também. Ok. Vamos ver? Ah, pera aí. Que eu tenho que testar com outra, né, galera? Eu preciso pegar outra porque essa aqui já gastou. Cheers! E também Silk Touch. Silk Touch. Ae, beleza. Colocando aqui. Bora testar. 3, 2, 1. No survival. Ok. Usou. Nossa, será que ela vai vir, mano? Será que ela vai vir o bloco completo? 3, 2, 1. Demora pra caramba. Não veio. Madeira. Será que vai vir? Madeira acho que vem, galera. Ae, veio a madeira. Ah, mas se você pegar a madeira normal, ela vem, né, mano? Como eu sou burro, cara. Ok. Vidro. Veio. Cobo Web. Veio também. Beleza. Mas ela gastou, cara. O que o cara tinha falado pra mim é que não ia gastar. Ela ia ficar sem esse verdinho aqui aparecendo. É, não deu muito certo não, cara. Essa aqui, se funcionar, eu vou ficar muito feliz, mano. É o seguinte. Vou pegar uma comand block. Cuidado, levei o comand block. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Calma aí, que eu acho que eu sei o que eu tô fazendo aqui, mano. Ok. Vou colocar aqui um botão. E vou colocar replace item. Tem, certo. Entity. Entity. Ó. Entity. Arroba P. Só que eu vou colocar... Galera, se liga. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma lever, uma alavanca. Ou pegar uma tocha de redstone. Ou pegar até mesmo vidro, galera. Vidro, levei. Como assim, cara? É, mano. Osso. É, bone. Beleza. Osso. Eu não vou conseguir colocar aqui no meu rosto, né, cara? Levy. Mas é óbvio que não, mano. Se eu colocar vidro, osso no sol da sua boca. Pois é. Mas olha só que da hora, cara. Se eu vim aqui, arroba P. Armo, ahn, red. Armo red e colocar, por exemplo, vidro. Olha só o que acontece, galera. Olha só o que que acontece. Que coisa mais da hora, mano. Eu coloquei um vidro na minha cabeça. Eu posso também colocar, por exemplo, uma bone, certo? E eu posso aqui ativar, ó. Blip. E colocar uma bone no meu rosto, cara. Um osso no meu rosto. Eu também posso ver se eu consigo com a lever, por exemplo. Aqui, ó. Lever. Ativei. Olha isso! Uma alavanca na minha cabeça, galera. Deixa eu ver uma outra aqui, ó. Tocha de redstone. Não, uma tocha normal. Vai. Tocha. Deixa eu ver. Aí, não. Calma. Ativou aqui. Aí, agora deixa eu ver se a noite barra time set 16 mil, ela vai iluminar, galera. Não, não ilumina. Cara, seria da hora se iluminasse, né? Mas aqui não ilumina, mano. E eu posso colocar qualquer coisa. Eu vou deixar o vidro, que eu achei muito bonitinho, mano. Aqui, ó. Vidrozão. Opa, tem que ativar aqui, hein? Aí. Boa. Vidrozão bonitão na nossa cabeça, velho. Gostei pra caramba. E isso realmente funcionou, mano. Brigadão, brigadão. Realmente funcionou, galera. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ah, é fácil. Bem de boa de tirar, né, mano? Mas eu vou deixar aqui na minha cabeça mesmo. A próxima já é um pouco mais difícil de fazer, galera. É o seguinte. Eu vou colocar... Eu tô vendo aqui como é que faz, mano. Eu vou fazer... Eu vou colocar aqui em cima. Colocar esse pistão aqui com slime aqui em cima também. Beleza. Vou colocar pedra. Beleza. E aqui embaixo eu vou colocar redstone, redstone e redstone. E ligar elas num lugarzinho aqui que eu posso colocar aqui. Beleza. Vou colocar um botão aqui. Outro botão. Na verdade é uma alavanca, galera. Colocar aqui a alavanca. Aqui. A... Opa. Caraca, quebrei. Foi tudo aqui. Colocar aqui a alavanca aqui também. Meu Deus do céu. Eu quero quebrar sua alavanca, bebê. Aê. Boa. Colocar aqui também a redstone. Aqui e aqui. Aí, ó. Se eu ativar uma, ativa as três de uma vez. Beleza. Mas, o que eu quero fazer, galera, é o seguinte. Coloca o trilho aqui. Coloca ele aqui em cima. E se eu ativar ele, galera, deixa eu ver, ó. Três, dois, um. Ai, calma aí que não deu. Pera aí. Deixa eu testar desse lado aqui, galera. Aê, foi. Não. É pra ficar. Deixa eu ver se aqui vai. Coloquei aqui o trilho. Aê. Ficou. Ficou, 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 ficou. Ficou o trilho, galera. Meu Deus. Meu Deus. Ficou o trilho. Não, calma. Desse lado aqui, velho. Não. Não, quebrei foi tudo. Caraca. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Aê, beleza. Aí eu ativo. Vai. Mas, se eu ligar pra cá, mano. Ainda vai ficar só de um lado. Não vai pro outro. Aê, aqui ficou. Aê, coloca aqui de novo. Aê, ó. Fica desse jeito. Não era pra ficar desse jeito. Era pra ficar de um lado, do outro. De um lado, do outro. Aê, caraca. Se eu quebrar aqui... Não, tá de boa, tá de boa. Não, calma. Quebrou aqui. Aê, beleza. Deixa eu ver se vai. E, foi. Ai, meu Deus do céu, mano. Quero vir que faça... Fique pro lado. Aqui ele fica flutuando, mano. É um bug do Minecraft. Tá. Vai ficar assim mesmo, galera. Vai ter que ser assim mesmo. Aê, boa. Assim de novo. Não sei se do outro lado funciona também, galera. Mas... Ah, já sei, galera. Pera aí, mano. Se eu vir aqui desse lado... Ó, não vai. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que vir aqui... Ativar desse. Ah, galera. Aprendi como é que faz. Aqui, ó. Aí, desse lado pra cá... Nossa! Que da hora! Não, mano. Isso aqui é insano. Isso aqui é insano. Gostei demais. Aí, ó. Vai ficar... Mano, isso é muito legal. Tá, aqui. Aí vem desse lado. Desse ladozinho aqui, ó. Opa. Aqui, beleza. Aê. E a gente vai subindo, galera. Até onde a gente quiser. É, por exemplo. Eu quero vir agora até, por exemplo... Aqui, ó. Vem. Aí vai um pouquinho também aqui, ó. Aí, não, não, não. É do outro lado, galera. Aqui. Beleza. Aí, esse lado aqui também, ó. A gente vai fazer mais uma. E a gente acaba fazendo... Vou fazer só mais uma, galera. Só pra finalizar aqui, ó. Só mais uma. Não! Droga, mano. Calma. Fiz caquinha. Fiz caquinha. Aê. Beleza. Deixa eu ver se vai. Calma. Aê. Boa. Ficou, ficou. Graças a Deus. Aê. Beleza. Você tem que fazer tudo de novo, mano. Aê. Pronto. Tá ótimo. Tá ótimo, galera. Vamos subindo aqui, ó. Um lugarzinho de pedra. O primeiro book que a gente fez aqui no Minecraft já deu certo. Beleza. Aí a gente pode juntar aqui, ó. Não. Tá bom. Ele não quebrou. Ele não quebrou. Não quebrou. Tá safe. Tá tranquilão. 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 Agora, vamos colocar aqui um estrilho. Não precisa ficar tão grande. Aí, ó. E vamos colocar um minicarte. Vai, minicarte! E... Foi, 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 foi. Aê. Vai, vai. Vai, minicarte! Caraca, ele não quer ir. Meu Deus. Vai, minicarte. Vai, minicarte. Uh, ah, mano. Não. Vai. Ah, ele tá caindo, mano. Pico, pico. Ah, ele não tava funcionando direito. Era pra ele fazer assim, ó. Tic, 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 tic. Se eu colocar um village aqui dentro, será que vai? Village. Vai, mano. Deixa eu ver se com um village vai dar certo. Não. Calma. Isso. O village fica parado aqui, velho. Eu vou colocar outro, só de mal. Só de mal, vou colocar outro, village. Aê, foi. Aê, funcionou. Vai lá, village. Isso, mano. Uh, quase funcionou. Todo bugado. Todo bugado, mano. Mas sei lá, acho que funcionou, né, mano. Pra mim, deu certo. Pra mim, deu certo. Pelo menos nesse bug aqui, a gente conseguiu dar certo. Um outro que o inscrito me tinha falado também, galera, é se eu colocasse aqui umas ovelhas. Ovelha em inglês é... Isso mesmo. É... Spawn. Eu esqueci o nome da ovelha em inglês, cara. Ahn... Caraca, como é que é o nome dela? Chip. Isso mesmo. Chip, chip, chip. Aí, ó. Você vai colocar aqui, ó. Fechar bem bonitinho. Vai colocar aqui o maior. Beleza. Aí você, desse lado aqui, vai colocar uma ovelha. Ok? Na verdade, três ovelhazinhas bonitinhas. E, depois, a gente vai tentar colorir ela de azul. Vamos tentar colorir elas de azul, ó. Tá aí. Beleza. E pegar esse azul. Claro, não sei qual é o azul certo, mano. Esse ou esse azul. Beleza. Eu acho que é esse azul aqui, galera. Vamos colocar aqui, agora, o Evoker. Não, não é o Evoker, não. É, Evoker sim. É ele, é ele, é ele. Ele vai mudar a ovelha branca de azul, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mudou as ovelhas de azul pra branca. Ou, pra vermelho. Não sei por qual. Olha, ó. Vai mudar outra. Mudou outra. Vai tentar mudar outra também, cara. Mas por que que ele faz isso? A gente não sabe, mano. Mas ele gosta de mudar as cores da ovelha azul pra vermelha, mano. Será que é porque ele tá comigo aqui, ó. E aí, minha cor é vermelha? Será que é uma homenagem pra mim, galera? Não sei. Pode ser. Não sei. Mas isso existe. E por último, tem uma slab muito diferente aqui, galera. Temos a OAK slab, certo? Mas temos uma slab chamada OAK slab petrificada. Enfim, qual a diferença delas duas? Galera, vocês não vão acreditar. Quando eu coloco aqui a OAK slab de um lado, certo? E eu coloco do outro a petrificada. Olha só o que acontece, galera. Se eu tacar fogo, essa aqui é a OAK slab e essa aqui é a petrificada. A petrificada não pega fogo. Você pode tentar de tudo, colocar aqui, ó. Bota ela rodeada de fogo, mas não vai funcionar. A normal, que é de madeira, vai ficar queimando. Óbvio, né, galera? Mas a petrificada, não. Ela vai ficar de boa, porque ela meio que tá como se fosse uma pedra, basicamente, galera. Então ela não vai pegar fogo, ó. Já pegou fogo aqui. A última OAK slab normal vai pegar fogo agora. Três, dois e um e... Aí, boa. Ok. Mas a outra aqui, ó, tá firme e forte, linda de bonita, cara. Essa é a diferença da OAK slab e a OAK slab petrificada. Eu quero saber se vocês já sabiam disso. Coloque aqui nos comentários, beleza? Galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, um beijo. Espero que fique com Deus. Deixa like, beleza? Vou indo nessa, galera. E um beijo, espero que fique com Deus. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.